Hoje tem mais vídeos de Visual Jeans, aquele casal maravilhoso, o último da estrela fabricado e lançado aqui no Brasil. Gostou do vídeo da semana passada? Então se liga nesse vídeo que tá demais! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! A nossa viagem na nave é direto pro ano de 1994, aliás, desde a semana passada, de quarta-feira da semana passada, estamos neste ano maravilhoso, hein? O jeans já é um conhecido da Barbie há muito tempo, aliás, ela já vestiu roupas de marca com esse tecido tão famoso inúmeras vezes. Aqui no Brasil ela apareceu em 1990 com a coleção Moda Jeans, Dois anos depois com a coleção Tênis e Jeans e dois anos depois, novamente, com a coleção Visual Jeans. Mas você conhece a história do jeans? O jeans surgiu pela primeira vez, pasmem vocês, em 1792, em Nimes, na França. O tecido era utilizado pra pessoas que trabalhavam na área rural e por marinheiros. Ele era bem mais duro e a cor dele, originalmente, era marrom. Coincidências não existem e a Barbie tem uma longa história com a Alemanha. Foi justamente um alemão que trouxe esse tecido pra Califórnia pra criar as primeiras peças em jeans em 1837. Assim, em 1860, nascia a primeira calça Levis, a 501. A caixa do Ken Visual Jeans é bastante parecida, é muito semelhante com a da Barbie. A única diferença é a informação do Ken e as imagens que foram trocadas também. Mas todas as outras informações, as imagens, são exatamente iguais à caixa da Barbie. Tudo igual, tudo igual. Muda pouquíssima coisa, mas até as imagens de trás são iguais. São as mesmas. A gente sabe que nas coleções da Estrela, quando tinha outros personagens como Ken, Skipper, Vic, Lia, D.Va e tantos outros, às vezes eles poderiam se diferenciar na questão ali da dinâmica da brincadeira. Alguns faziam uma coisa, outros faziam outra. E o Ken, na coleção Visual Jeans, ele faz exatamente a mesma coisa que a Barbie. Esse também nunca saiu da caixa. Ai, o cheirinho. Esse eu também brinquei, tá? E ele tem uma combinação super legal, porque nada combina mais com jeans que uma boa blusa branca. Tá que o Ken tá de golinha rolê, que é um pouco perigosa. Combina. Combina, Ken. Combina. Aqui a gente tem a espuminha com o giz branco no miolinho da flor. E aqui os adesivos. A blusa dele, branca de gola rolê, não tem manga. Ela tem ali, ó, o cortezinho. Os detalhes da costura da calça são muito legais. Outra curiosidade bem legal é que esse molde foi utilizado uma única vez. Somente no Ken Visual Jeans. Ele tem todo um cabelo pra trás, assim. Ele é bem charmoso, esse Ken. Assim como a Barbie, ele também tem tênis branco. Coisas que eu não mostrei no vídeo da Barbie. Tem uma espécie de manual, mas é umas informações de como fazer a brincadeira. Então tá escrito assim, ó. Faça um visual de jeans stonewashed. O desenho da roupa é apenas ilustrativo. E pode variar da que vem no produto. Justamente porque aqui vemos uma jardineira. Tá, joia? Não é a mesma coisa. Verifique se o giz está bem encaixado na esponja. Aí passe várias vezes a esponja mágica com o lado dos giz sobre o jeans. Vire a esponja de lado e passe a lateral que não tem giz sobre o jeans. Uau! Você vai conseguir um visual radical de jeans stonewashed. Estrela, marca notória. E também temos, ó. O encarte. Olha que sucesso. Ai, é tão legal quando a gente pega esses encartes assim novinhos. Gostou de conhecer o Ken Visual Jeans? A Barbie Visual Jeans? Este casal, este último casal de fabricação da estrela. Olha como eles são importantes. Se você gostou, já deixa aquele like. Maroto. E ó, tu tá inscrito aqui no canal? Quero saber se você doidinho está inscrito nesse canal. Se não tá, já se inscreve agora. Para de ser louco. Sou louco. Sobre o mês dos namorados, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Acorda, menina! Para de procurar o príncipe encantado, a princesa encantada, que eles não existem. Já ouviu dizer que amor é entrega? Quero ouvir você dizendo pra mim que você já ouviu. Se amor é entrega, como é que a gente pode esperar no outro algo que a gente acha certo, algo que a gente acha perfeito? Nessa história de príncipe encantado, a gente sonha com portas de carro sendo abertas pra nós. Com presentes caros e maravilhosos, encontros nas cafeterias e restaurantes mais chiques deste planeta e flores. Muitas flores e perfumes. A verdade é que a vida dá pra gente o que a gente precisa. E nem sempre a gente tem essa compreensão. Quando a gente encontra um verdadeiro amor, e aí este sentimento está totalmente separado daquilo que a gente deseja. É que a gente entende que a vida é generosa com a gente. Ela quer nos ensinar, ela quer nos acolher, ela quer que nos tornemos pessoas melhores. E por isso, o nosso verdadeiro amor é sempre aquele que vai mostrar como a gente pode vencer obstáculos. Como a gente pode se superar. E no amor, não tem dias perfeitos. Tem dias muito bons, tem dias mais ou menos. Tem dias que, olha, tem dias. Mas o amor continua ali do teu lado, pra que no próximo dia você acorde e lembre de todos os motivos que te levaram a estar do lado daquela pessoa que é tão importante pra você. Se ame, ame o outro, se entregue e viva intensamente todas as paixões que você tem na vida. Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!